A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado com Apoio da Marinha do Brasil prendeu cinco pessoas e apreendeu cerca de cinco toneladas de contrabando próximo ao arquipélago do Marajó. E o Matheus Miranda traz os detalhes pra gente. A embarcação sem documento foi abordada em alto mar durante patrulhamento feito por uma equipe da Polícia Federal junto com militares da Marinha do Brasil. Os cinco tripulantes, todos paraenses, foram presos em flagrante por conta da carga de produtos sem nota fiscal. Havia duas motos elétricas, grande quantidade de incensos, roupas falsificadas e eletrônicos, como GPS. O barco sem registro havia saído do Suriname e foi abordado a cerca de 23 horas de Belém, a mais ou menos 50 quilômetros do Marajó. Após a chegada a Belém, os presos serão autuados na superintendência da Polícia Federal aqui no Pará. As investigações seguem com a análise do material apreendido e com o fim de identificar os demais participantes do grupo criminoso, bem como o destinatário da mercadoria. A Força-Tarefa, atualmente composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Pará e a Secretaria de Administração Penitenciária, tem como objetivo realizar atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no Estado. É com você no estúdio.